Quem tá de frente proíbe tão tudo Eu fui melhor que da chatuba, são tudo treinado E de fuzil a caminhota, o bonde é pesado E se tentar invadir de x por dentro da viela A bala come o couro, o canto e o bonde não arrega E na chatuba a bala com nós, nós é homem, nós não vai correr E se tentar invadir de ar, não adianta, a bala vai comer E na chatuba a bala com nós, nós é homem, nós não vai correr E se tentar invadir de ar, não adianta, a bala vai comer É, não adianta, a bala vai comer Não adianta, a bala vai comer Quem tá de frente proíbe tão tudo treinado E de fuzil a caminhota, o bonde é pesado E se tentar invadir de x por dentro da viela A bala come o couro, o canto e o bonde não arrega E na chatuba a bala com nós, nós é homem, nós não vai correr E se tentar invadir de ar, não adianta, a bala vai comer É, não adianta, a bala vai comer E na chatuba a bala com nós, nós é homem, nós não vai correr E se tentar invadir de ar, não adianta, a bala vai comer É, não adianta, a bala vai comer Não adianta, a bala vai comer É, não adianta, a bala vai comer É, não adianta, a bala vai comer Que quem tá de frente proíbe tão tudo treinado E de fuzil a caminhota, o bonde é pesado E se tentar invadir de x por dentro da viela A bala come o couro, o canto e o bonde não arrega E na chatuba a bala com nós, nós é homem, nós não vai correr E se tentar vai de dia, não adianta a bala vai comer É, não adianta a bala vai comer E na chatuba a bala com nós, nós é homem, nós não vai correr E se tentar vai de dia, não adianta a bala vai comer É, não adianta a bala vai comer É, não adianta a bala vai comer E com a melóquia da chatuba, são tudo treinados E de fuzil a caminhota, o bonde é pesado E se tentar vai de x por dentro da viela A bala come, o couro canta e o bonde não arrega E na chatuba a bala com nós, nós é homem, nós não vai correr E se tentar vai de dia, não adianta a bala vai comer É, não adianta a bala vai comer E na chatuba a bala com nós, nós é homem, nós não vai correr E se tentar vai de dia, não adianta a bala vai comer É, não adianta a bala vai comer Não adianta a bala vai comer